Interessado aí galera, deixa nos comentários, vou deixar o contato dele aí também na descrição Pode estar entrando em contato com ele aí, o peixe não tem bem aprumado, bem feito de orelha Sem defeito algum galera, tá aí ó, peixe de uma pelagem galera, peixe de uma pelagem viu A venda aí também galera, alinhado não, ele tá doido Então minha vaqueirama, é isso aí, saindo aqui agora de Guanambi para Pilões Vamos fazer uma visita aí com o amigo Nathson e na oportunidade nós já dá uma olhada na tropa dele lá na vaqueirama Já mostra pra vocês aí a tropa dele, o CT dele Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo aí, desse estilo de vídeo, então Já sabe né vaqueirama, dá um like, se inscreva no canal e compartilha aí Pra todos os seus amigos, compartilha pra geral esse vídeo, esse vídeo vai ser muito bacana A galera do manga larga e a galera inscrita do canal que gosta de manga larga Que curte o cavalo manga larga aí né, amante da raça manga larga aí Esse é o vídeo viu galera, esse é o vídeo Nathson ele trabalha com manga larga e ele gosta de manga larga Então lá vai ter uns dois manga larga lá e a gente grava pra vocês Beleza Tão chegando em Pilões galera, tão chegando em Pilões Estão passando em Pilões, pra quem não conhece aí ó Se localiza aí em Vila Neves Pilões tá logo ali Estamos em Pilões A gente é Pilões galera Distrito de Candiba Um lugarzinho muito bacana pra morar Bem sossegadinho Um lugarzinho top hein galera Moço, tô com medo de tomar tiro aqui Só foi em cima do cavalo Só foi em cima do cavalo E aí... E aí como é que você tá? Bom E aí como é que você tá? E aí como é que você tá? É nada disso aí galera Chegamos aqui no CT do homem aqui ó E aí meuiro? Chama que é nóis E o mais tá de boa? Graças a Deus, se não tava bom agora fica Agora ficou bom Estamos no CT Junqueira galera Aqui no CT Junqueira é assim ó, você vai chegando Tem que tocar a campainha ó Acorda nós Ó como é que nós fomos bem recebidos aqui no CT do Omo aí ó O Omo é cozinheiro Olha aí como é Olha aqui ó Hoje eu quero ver seu A8 Aí deixa o recado Osso Já estamos na cozinha do Omo aqui ó Omo é cozinheiro, viu? Olha aí Vamos ver cozinheiro O Omo tá queimando Tá não mostrado? Não tá queimando lá Tá não Tá queimando lá Muito bem, muito bem Aí aí eu botei fé viu Olha o pé de boi Olha o pé de boi no outro O que que tem dentro do pé de boi? Tá cheio O Fabinho do Flamengo Ele é flamenguinho Bota um aqui e vê o que que tem dentro do Fabinho Cadê o fulho? Aqui em cima tem uma raiz aqui também É mesmo Já vou tomar raiz Já vou tomar raiz É uma pena que esse copo é do Flamengo Galera, mas então é o que? Cachaca 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 Vamos montar nas mangas largas aí Calma que depois nós vamos mostrar ali a tropa do homens Pensa num lugarzinho top viu galera Um lugarzinho de show Os freza dele Ele pega pra mexer Eu acho que os dele é só os doido Estamos no CT Junqueira, já tem um cupim queimando aqui pra nós O homem não é fraco não, viu galera Vai caindo aqui com certinho, pai Pega no ferro aí, está frio, já estamos queimando um cupim aqui No CT do nosso amigo Nádio, peço na recepção Olha o pé de boi, deixa aí, deixa aí Eu ia gravar isso aí rapaz Olha como é que eu tenho do homem rústico Um disco de arado galera, na cobertura aqui do quiosque É top hein, é top Nádio só botou aqui um pé de um boi aqui galera, pensa numa temperada top Pensa numa temperada top Agora o ruim que é um copo do Flamengo Não poderia ser um copo do Botafogo rapaz Do Corinthians E o trem aqui gira galera, eu quero um limão Gira pra cá, o limão Toma um aí Hugo, toma um aí Toma um aí, você que é corinthiano pode tomar Você que é corinthiano pode tomar Você quer fazer o vira-verde do Flamenguista Tomar o vira-verde do Flamengo Olha essa rosca aqui Não tem rosca não Não vai encaixar, você está rodando na rosca Hugo vai tomar uma temperada aí Amarga né E o copinho da novia está aqui já O copinho da novia aqui Então baguina mano, estamos no CT de nada isso aqui O que me chamou a atenção é isso aqui Olha o tamanho da argola Do espritão viu galera Articulada Tem duas articulação aqui Ainda tem um salivador de Aqui ó É um senhor brindão viu É um senhor brindão aí O brindão de argola Olha o tamanho galera Pra vocês terem uma ideia Minha mão é grande ó E ele é maior do que a palma de minha mão ó O homem tem traia viu O homem tem traia pra montar de manga larga viu O homem tem traia do jeito que você pensar ó A galera que gosta de ver as traias aí O homem tem traia ó galera Depois nós vamos mostrar aqui com mais detalhes Ele falou pra mim que vai tratar dos cavalos aqui Vai botar os cavalos na baia aqui Vamos acompanhar o trato dos cavalos aqui A galera do manga larga que gosta de manga larga Olha que tem bonito galera Olha que tem arrumado Luxo, luxo, luxo Top de linha galera Top de linha viu O manga largazinho novo Se eu não me engano tá à venda Depois eu vou confirmar com nada isso aqui E vou falar aqui pra vocês aqui no vídeo Se eu não me engano esse cavalo tá à venda viu galera Peixe no manga larga hein Top Olha a marca dele hein Galera que gosta do manga larga e curte o manga larga ó Fica atento aí galera Eu acho que esse cavalo tá à venda viu E aí Vamos acompanhar o Nades fazendo o trato da tropa aí galera Ei Nades eu tava falando aqui só me confirma Aqui tá à venda né Ali o Olha o trato da tropa aí O que que é aí Nades é silage de Aqui é o capinhaçu Trinturado Milho e óleo Milho e óleo né que é pra dar uma afinada no pelo Milho e cólica E cólica também né Olha aí galera Se liga na dica aí ó De Nades isso aí ó O óleo de comida nem só afina o pelo Como também livre de cólica né Nades É porque O cavalo não pode comer ração bebida Olha aí galera ó Dica de Nades isso aí De quem tem experiência aí há anos aí Lidando com o cavalo aí ó Você tem uma quantidade específica assim que você coloca de óleo mais ou menos só pra galera inscrito aí 50 ml de óleo mais ou menos 50 ml de óleo galera Nessa quantidade aí de De milho e de capim De capinhaçu trinturado Tem uns 2 litros de milho mais ou menos Prêmico de milho mais ou menos Primeiro os cavalos Guarda o meu aí Nada só me confirmou Aqui galera O cavalinho está à venda Peixe não tem top Interessado Interessado aí galera Deixa nos comentários Vou deixar o contato dele aí também na descrição Pode estar entrando em contato com ele aí Peixe não tem bem aprumado Bem feito de orelha Sem defeito algum galera Está aí ó Bem domadinho É arrumado demais Aí não tem nem do que botar defeito Olha Olha Aprumado, aprumado, aprumado Todo Toda vez que eu vou dar de comida Eu boto O cara aí direto na ração Olha outra dica aí galera Toda vez que vai botar comida Roda um pouquinho né Nath É Para não vir direto para a ração Já vem agoniado né Olha aí rapaziada Olha Está no trato E pode pegar o outro lá Nath Eu estava mostrando aqui Nath O que me chamou a atenção foi esse bridão de argola Olha o tamanho dessas argolas E duas articulação Esse aqui é um levantador de cabeça Esse é um levantador né Fiz medo com a mão aí você vê Olha que eu puxo aqui ó Aí a corda vai correr e vai levantar a cabeça Realmente Aqui também é outro Aqui também é o que aqui Levantador É um levantador né Olha aí galera Vocês que gostam de ver a traia aí ó É traia demais viu O homem tem traia de todo jeito galera O carralão está no trato aí agora Ele vai trazer mais um para a ração Aí você roda também Cada um tem uma maneira de trabalhar galera ó Cada um tem uns ensinamentos diferentes Para ensinar para a gente ó Ele não traz o cavalo diretamente para a ração Ele roda primeiro Que é para o cavalo tirar aquela ansiedade De já ir direto para a ração ó Esse aqui também Se achar negócio vende né Nath Olha aí galera ó Pensa em uma pelagem galera Pensa em uma pelagem viu A venda aí também galera Alinhado não Você está doido Olha aí que pelagem galera Cavalo arrumado Arrumado Se interessar aí ó Deixa nos comentários Eu também vou estar deixando O contato de Nath Isso aí na descrição Vai na descrição desse vídeo E chama o homem aí ó Chama o homem Faz negócio Mas o homem É luxo Nath Arrumado Arrumado E também Ele monta também galera Você que tem seu manga larga aí Que quer Dar uma ajustada né Nath Quer dar uma trabalhada E ele pega para trabalhar também Pega para botar o trem Em ódio Vou deixar o contato dele aí na descrição Aí ó Não sei se você tira a cabeça Fica de boa Não vai direto na ração Porque ele já não vem naquela cidade né Olha aí galera Uma manga larga Top aqui também Dizendo que essa aqui não tem negócio não Tá com uma cria aí É filha do cartucho Tá preenha do Não ela é filha do cartucho Ela é filha do cartucho A galera que cria manga larga vai saber Aqui para mim aqui eu não entendo nada disso aqui Mas a galera que é do manga larga vai saber ó É filha do cartucho e tá preenha de que Nath? Ah o pai dela esqueci o nome é Não eu falo que ela tá preenha É do manga larga Esqueci o nome do cavalo Nath falou que não tem dinheiro aqui Porque Tá preenha de um trem aí Que a hora que bater no chão aí Vale muito dinheiro viu galera Vale muito dinheiro Ele esqueceu aqui o nome do pai Da cria que tá na barriga dela aí ó Mas é um trem arrumado também hein Que matriz hein galera Que matriz ó Show de bola Nath Você pode levar lá pro coach Show hein galera A tropa de Nath aí ó CT de Nath Tá de parabéns hein galera Tá de parabéns As galinhas já voltam dentro da baia aqui galera Uma manga larga aí rapaziada Deixa nos comentários aí galera Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da tropa do homem O que vocês acharam aí do Do CT de nosso amigo Nath Isso aí ó Vocês já conheciam ele aí dos vídeos né Das cavalgadas E hoje a gente veio fazer uma visita a ele aqui ó E conhecer o O centro de treinamento dele aqui né E fazer uma visita a ele aqui Top demais viu galera Top demais Top 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 a tropa do homem Pensa que tem uma tropa boa viu Não Olha a estrutura que o homem tem aqui ó Tem redondel Tem redondel grande Tem pinto Ali na verdade é outra coisa né É um redondel aqui lá já é pra alinhar pra poder levar pra estrada né Tem que explicar aí que eu não entendo muito desse Desse mundo do manga larga não galera Aqui lá é pro animal que já tá Que já tá mais Aqui é pra iniciar Aqui é quando você pega brabo Você Você Muta aqui a primeira vez aqui dentro Aí vai mexendo Trabalhando o redondel aí galera E ali já é o cavalo Que você já monta pra prova né É E agora é pra prova Pra Tudo aí pra estrada né Já vai Ah Aí esses pneus aí Você usa pra trabalhar o cavalo ali dentro Olha ali rapaziada ó Muito interessante o Nath Coisa que eu não tinha conhecimento Era isso aqui galera ó Não tinha conhecimento disso aqui não O Nath está passando Várias dicas bacanas aí galera Muita coisa interessante aqui ó Aqui é um redondel já maior É Pra o cavalo que tá mais desenvolvido né Desenvolvido ele desestressa né Ele ali dentro ele estressa E aqui ele já sai estressado Desestressado aqui né Aqui você tira a adrenalina dele aqui dentro O cavalo sai da baia Cheio de adrenalina né Você pode galopear ele o que você quiser Aqui ele já faz aqui dentro E tem os pneus pra trabalhar Ah moço Bem bacana Top viu Nath É devagarzinho vai lá pro mano galera O CT dele aí ó Muito bem organizado Gostei Tá de parabéns Aqui também já Aqui também já é uma baiazinha né É uma baia que eu tirei o varão lá Aqui é o lugar que eu dou de comer isso Aqui também é uma baia ó galera Tem espaço pra prender cavalo na baia ó galera Quem quiser trazer seu cavalo pra aqui É só chamar o Nath Combinar aí ele monta E tem a baia pra Alugar aí né Nath Botar o cavalo na baia E deixar o cavalo tratado Tem um banhadorzinho ó Tudo bem pensado né galera Aqui ó Amarrar o cavalo aqui E banhar o cavalo lá Show de bola viu Nath Show de bola galera Agora vamos ficar de boa Vamos somar uma Deixar o vidro de lado um pouquinho Mais tarde nós Volta quando nós for montar nosso cavalo ali né não Agora você mexe sua barriga E já tá enchendo a dedo Agora vamos ver o que que Nós comamos ali Que o cavalo já tá de barriga cheia e E nós vamos botar pra gerar agora Valeu Galera vou voltar mais vezes No CT de Nath só CT Nath e São Junqueira aí Recebeu nós aqui Muito bem recebido viu Olha que o copinho dele E o trem tá bom demais viu Se os companheiros tivessem aqui A zoada é que você é boa Agora todo domingo Mas tá aqui Todo domingo agora Vamos vir aqui Vamos tá assando a carne ali ó Ó pra vocês verem como é que o trem tá Ó pra vocês verem a recepção Do CT Junqueira Chama que é nóis viu Nath tá aprontando aí galera Vai montar no Mangalaga ali pra nós ver ó Tá montando o Pedrito Ó o homem tá aprontando aí Tá aprontando Tá botando as As traia CPE Nath de São Junqueira E aí Nath Vamos lá mostra aí como é que pega Nath você botar Nath Uma redonda aqui Você põe uma aqui Uma ali Dá uma conta enorme Que Deus vai voltar Tá Você põe uns torrinhos aí A senhora conta aí E depois a senhora me fala Você põe uma aqui Tem duas, três, quatro, cinco aretas É Tá com barulho Ó tem que ser aquela Tem corta Eu vou apoiar pode ser Vamos fazer um curso De cascar as mentas ali agora Você vai ferrar esse e Nath Ou você vai só mostrar né Vou só mostrar A ferradura é pra ele Mas a que eu falei pra você Lá é dessa aqui Ah dessa levinha né Olha aqui galera Eu vou mandar ele ir lá Ferrar castelo pra nós Aí eu vou botar Essa ferradurazinha aqui ó Levinha Levinha demais viu Só pra proteger né Nath É isso aí ó Aqui você compra aqui mesmo Nini Não vai não Vira na casa Pode deixar assim Mas lá na farmácia normal Como você tá falando Vem separado Ou tem que ser tudo Só compra as quatro As quatro né Do jeito que tá aqui Ferra ó Aí deu certinho Deu certinho Não precisa mudar nada Na ferra Aqui não Olha aí ó Tudo tempo aí Pra ela casar um pouquinho Senão ela fica muito pra frente E o pé O pé que é complicado hein Nath Aqui o pé do senhor Lá é de rede aqui? Ele é comprido Não eu falo assim Esse formato aqui É mais ou menos Aí ó Aí teria que mexer não Tem que mexer né Tem que mexer né Aí tá vendo Passa os dedos do senhor E o senhor vê por fora Tô vendo Tá vendo Tá sobrando Espero que eu vou mostrar Primeiro Primeiro Pra fora Como é que é o que eu tô falando Tem que ter traia Tem que ter traia Olha onde é que lá Eu consigo Pra me fazer Tem que ter problema Não tem Esse aí ó Entendendo Quero ver como é que ele vai fechar Não Mas aí agora é fácil Ele agora pode bater Entendendo Ele já acertou A ponta lá já abriu Aí o que é As pontas Vermelhe lá As pontas Aí como É o caso Como ele não tem A traia Quando você bate o meio As pontas já tá fechando As pontas até É É O som Caguar Muito Que ele parou Agora bora ver Ele mudou a ferradura O que é Tem que abrir mais Ou aí já ferrado Tem que abrir Tá vendo aí a diferença Que ela virou Tem que voltar lá pra fora No caso ela tem que vir Mal que eu bater a marreta Nela aqui Ela vai vir É interessante né Agora o cavalo meu O pé ainda é mais comprido Esse ainda é O pé é mais comprido É mais comprido ainda Agora porém Mais pequeno O pé dele é mais pequeno Que esse aí no carro Tá vendo Então no caso Se for A hora que eu for Comprar uma ferradura Tem uma ferradura mais pequena E pra esse mesmo movimento Você tá fazendo Mas senhor Se liga na dica O que dá pra você fazer lá Toda vez que senhor For pegar no pé dele Você bota a mão aqui É Aqui você botou a mão E o cavalo Aqui já pode bater cravo Aqui já pode bater cravo Aí pode bater Ele que tá reto É só lixar lá na frente Aqui se ele for entrar Numa curva ligeira Isso aqui protege Pra não cair Tira mais na mão Quem é na mão Você não pode Não deixa que tá na mão Do senhor O cavalo não pode Olha a diferença aqui Tá vendo O cara do jeito que tava Ele bateu pra ferrar Bateu pra fechar Ela fechou É o Carlos que eu tô falando pra você Que nem eu lá Tem essa dificuldade Que eu não tenho a traia Então quando eu bato Aí já botou pra levantar o pé Aí foi aquilo que tava mudando O cavalo ali Aqui é pra encartar o cavalo Olha o peso E olha que já é velho Isso aí eu tirei Porque tava escorregando demais Na rua Foi o dia que eu levei pra casa de titânio E olha que é velho Você compra ferreiro ou nanônio Não tem nem nada Mas não fazia Essas grandes aqui Eu não mandei fazer Mas fazia essa onda É o caminho de Guirapá ali que faz Eu arrumo os contatos todo mundo Então por isso que eu vejo aí O pessoal de Guirapá ali Com o ferrado A ferradinha que parece um sapato Eu não gostaria Esses caras com a ferradinha O Nath falou também Que não gosta de arrancar a ferradura O Nath falou também que não gosta de arrancar a ferradura não O Nath falou também que não gosta de arrancar a ferradura não É ruim demais mano Não é bom não Chama nas notas Aqui o carralo tá na Tá no mercado O carralo tá no comércio aí Tirar a poeira pra sacudir o chicote Esse aqui eu devo amarrar o carro É, eu ia amarrar bravo Eu ia amarrar pra não ir embora Esse aqui ó Eu sei que ele ia embora É, eu ia amarrar bravo Essa corda é onde nasce O jacassão é uma corda dessa aqui Não achei É, mas aquela corda lá eu já achei Eu achei ela Vai que ele molha com a cela com tudo Mara moço Não molha não É lavando a cela é Ei, ei, ei Robinho Dessa corda aqui ó Só que eu já achei a corda velha na estrada lá Fiz uma réde mas Fiz uma corda Mas quem chamou Está canando Fiz uma corda Fiz uma corda Se eu souber de montar Eu não posso tirar a mão, né? Eu souber de montar Eu souber de montar Atirando ele devagar Deu até assim Segura a rédea igual Segura a rédea curta, Hugo Pode folgar ele um pouquinho Segura ele um pouco Segura e folga Pode folgar mais, pode folgar Aí embaixo ele tá folgando em cima e embaixo não Aí derrete aí É porque o negócio que esse pé aí dá muita pressão na boca A pressão é muita né Quando você puxa ele suspende não é nada O bicho tem gás mesmo É porque ele tá pegando a rédea É porque o negócio é muito ruim É porque ele tá pegando a rédea Se você pegar o jeito também é coisa do outro Ele tá pedindo a rédea Tá vendo? Quando ele puxa a boca pra frente Ele tá pedindo a rédea Tô vendo Tô vendo Já o batido aqui lá é mais macio que ele Tá vendo? Tá vendo? Não sei O que é que o senhor viu hoje? Conta aí É corrente adoidado hein Você botou toda a ferradurona fechada nele né? Pra pesar mais né? Não, esse é levinho É só pra ele aprender a arrastar o pé lá atrás Porque o cavalo de picado Ele tem que aprender a arrastar o pé lá atrás Tem que arrastar o pé um pouquinho né? Porque o batido você sabe que ele tira Ciclo Aí ele tem que aprender a puxar na terra Olha a dica aí galera Ele tá encartando o cavalo ó Tá tirando do batido pro picado ó Olha como é que ele botou a ferradura dentro aí ó Tem uma ferradura maior né Nath Esse cavalo Arrastar o pé Ó a tropa aí galera A Nath já montou aí ó Montou no No pretinho Montou no campo aqui ó Ambos é de picado Agora ele tá encartando esse aqui Tá botando Ambos é de batido E ele tá encartando esse aqui Tá botando picado nesse aqui ó Carralinho alinhado demais viu Arrumado demais ó Luxo, luxo Top Interessado aí ó Só chamar nas notas aí E montar num trem bom viu Montar num trem de quadradia Ó 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.